Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em frente à casa em que foi assinada a mensagem do Congresso Nacional que tratou da mudança da capital federal do Brasil, do Rio de Janeiro, para Brasília. Essa casa é aqui em Anápolis, é praticamente um museu a céu aberto. Essa mensagem foi assinada em 18 de abril de 1956 pelo presidente Juscelino Kubitschek e a gente simplesmente desconhece, não há propaganda, as crianças não são trazidas aqui para conhecer e é um museu a céu aberto da nossa história, a poucos quilômetros de Brasília e de Goiânia e deveria ser muito mais incentivado para que as nossas crianças, adolescentes, conhecessem a nossa história. Então eu estou aqui fazendo um trabalho de divulgação, eu entrei na casa, é excepcional, muito bacana e é interessantíssimo saber disso, é aqui no aeroporto de Anápolis. Então fica aí o convite para que todo mundo conheça. Grande abraço!